Hoje eu vim dizer Ele não olhou meus pecados Mas ele me olhou como um amigo Me colocou nos seus braços Me tirou da humilhação Me levou na exaltação Jesus a minha fortaleza Tu és bom doce Tu és bom doce Tu és bom doce Tu és bom doce Nas tempestades Tu és o meu refúgio Tu és a minha fortaleza Nas tempestades Tu és o meu refúgio Tu és a minha fortaleza Na sujeidade me lavou Na curva me tirou Na doença me curou Do veneno me livrou Do acidente me salvou Jesus a minha fortaleza Me chamaram de bandida Me chamaram de assanhada Mas Jesus me surpreendeu Com casamento Também me chamaram de barca Mas Jesus me surpreendeu Hoje eu sou mãe de gêmeos Planejaram que eu morresse Mas Jesus me envergonhou Hoje completei mais um ano de vida Quando eu vejo o pai A vontade que tu tens feito Na minha vida Quando eu vejo o pai A vontade que tu tens feito Na minha vida Quando eu vejo o pai Quando eu vejo o pai A vontade que tu tens feito Na minha família Quando eu vejo o pai A vontade que tu tens feito No meu negocio Quando eu vejo o pai Quando eu vejo o pai A vontade que tu tens feito Na minha vida Quando eu vejo o pai A vontade que tu tens feito No meu casamento Jesus sei Tu és pontozo Tu és pontozo Jesus sei Tu és pontozo Tu és pontozo Tu és pontozo Tu és pontozo Hoje está que fiz Está defendente Até o lotadorismo de PDT Todos os regalistas de PDT Tava jornalista de PDT Mamãe sou queira de PDT Mamãe quita tira de PDT Os trabalhadores de PDT E a minha bola de PDT Todos os huns de PDT Os abandonados de PDT Ano em Te amo, não me sinto muito Eu sou capaz de tocar Não sei o que eu não tenho Se inscreva no canal